Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal, pega quem é esse? Hoje eu tô trazendo com vocês, Bald Basics, mas só que, Homem das Cavernas Já que vocês gostaram muito do Bald Basics normais, agora eu trouxe versão Homem das Cavernas Meu, tem 123 pessoas que assistiram Bald Basics, nó Então, por isso que eu tô trazendo mais um Bald Basics Agora, enxerga de enrolação, então bora entrar logo A música é diferente né pessoal Sim Bald, sim, já se jogaste jogo Tô preso, tô preso É difícil jogar nesse jogo Cinco né Pronto Oxi, aqui é muito fácil Zero Sim, muito fácil Pera, pera, pera Eu tô localizando pessoal Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze Onze, onze, sim Concluído, pronto Pedra, meu, você me recompensa assim Eu te odeio Bald, pedra que você me dá Pera, deixa eu deixar onde é que eu tô Pode falar, Junho, pode falar Já tô, já tô, já tô chato, tá falando Assim Mano, eu acho que não é que eu faço É quatro né Eita Concluído Sempre tem como errar nesse jogo Sempre tem como errar nesse jogo No running in the hall Onde é o meu rosto dele? Não Olha como é que são todos isso aqui pessoal Bald, vassoura Looks like it's sweeping time Bald é burro Ah, tá chegando perto I wanna play with someone I wanna play with someone I wanna play with someone Tem que correr Tem que correr Tem que correr que o balto tá chegando I wanna play with someone Sim I wanna play with someone Looks like it's sweeping time Ai Nossa, que tava no balto Sim, agora eu tenho que andar rápido Encorrodeu sim Ele sempre me pega Tá bom, agora eu tenho que sair correndo Não, não, não Ele vai me pegar Não Não Essa menina também não Eu preciso pegar tudo Sim Sim, completei mais um livro Onde tá vir o balde? Onde tá vir o balde? Ele vem ali Pessoal, ele vai me pegar Pessoal, ele vai me pegar Não Ah, pelo menos ele vai me ajudar Eu tenho que esclenchar Eu tenho que esclenchar pra chegar Até a última石a Tá vendo? Mas eu to vendo ele Vai, vai 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 Eu tenho que chegar até aquela porta! Vai! Vai! Não tem nenhum livro aqui! Chega! Tem um livro aqui! Tem um livro aqui! Aqui, 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 aqui! Aqui, aqui! Oi! Ah! Ah! Pessoal, quase que eu choro aqui! Tá bom, professor doido da cabeça! Pera, pessoal! Eu só vou completar... Tá! Então, é zero, né? Ai! Então, pessoal! Esse foi o vídeo! Espero que tenham gostado! Se vocês quiserem uma continuação de baldes... De continuações assim, mas só que... Outras fases! Não só essa das vêm das cavernas ou do aniversário! Tem do aniversário! Então... Esse foi o vídeo e... Fui, galera! Tchau, tchau, tchau!